Pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de integradas pelo caderno 4 de março, verificado que mudou o mês, né? É 2021. Disciplina de integradas. Para nós começarmos a aula de hoje, aprofou-se a bandeira do Brasil para vocês localizarem a constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Aqui, ó, tá vendo? Onde tem essas 5 estrelas aqui, aqui é o Cruzeiro do Sul. Então, se vocês quiserem trazer para o dia 15 uma constelação, posso fazer a bandeira do Brasil e localizar a constelação do Cruzeiro do Sul? Pode sim, tá? É uma das maneiras que a Pro falou para vocês. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, a gente está falando, né? Nós estamos falando muito em satélite, né? Então, vocês viram esse final de semana aí, que houve o lançamento do primeiro satélite brasileiro no espaço, o Amazona 1. Então, a gente ficou bem feliz, né? Porque os brasileiros estudaram a fundo, cientista e tal, e lançaram o primeiro satélite brasileiro no espaço, tá? E por que foi lançado lá na Índia? O Luciar, né? O valor da empresa de lá é menor do que se fosse, por exemplo, lançado pela NASA, ou lançado por um outro, uma outra, uma outra estação espacial, tudo bem? Mas vale a pena a gente ficar sabendo também disso aí. Então, a gente vai para a lousa, pega aí o lápis, borracha, lápis de cor, que a gente vai usar um pouquinho. Para nós continuarmos aquelas setinhas lá, que a Pro tava fazendo um resumo, que vai cair na prova, a Pro trouxe o globo. Por que você trouxe o globo? O globo representa a Terra, não é, gente? Então, porque nós vamos desenhar daqui a pouquinho na lousa os dois movimentos que a Terra faz. Um, em torno dela mesmo, que é o seu próprio eixo, que dura 24 horas, ou seja, um dia. E um, que a Terra faz em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Dessas 6 horas, somando de 4 em 4 anos, 6 vezes 4, 24. Vai acumular um novo dia, aí 28, em fevereiro, vai ter 28 dias, vai ter 29. Então, foi aí que surgiu o ano bissexto, tá bom? Então, vamos comigo para a lousa. Ligar, faz uma setinha lá, e vamos colocar assim, ó, movimentos da Terra. Movimentos da... Fazem forma aqui certinha, né, Trô? Movimentos da Terra. Então, o primeiro movimento que vocês vão desenhar. A Terra, né, tá arredondada. Então, aqui nós vamos colocar assim, ó, espaçada, não fecha. Como é que isso vai fazer assim, Trô? Porque isso significa movimento. Então, nós vamos colocar lá. Esse movimento chama-se rotação. O que é rotação mesmo? É o movimento, treze. Movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Significa isso, Trô, em torno dela mesma, tá? Quanto tempo demora? 24 horas. Ou seja, um dia. Tudo bem? Agora vamos para o segundo movimento da Terra. Você vai desenhar o Sol, bem amarelo aí, né? O Sol, tá? E você vai fazer a Terra. É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Vamos abrir um pouquinho para mostrar que é o movimento, que ela se movimenta. E como é que a gente sabe que ela se movimenta em torno do Sol? Por causa do surgimento do dia e da noite, né? Então, vamos lá. Esse movimento chama-se translação. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O Sol aqui é uma estrela, então, letra mais boa, tá bom? E aí, esse movimento, nós vamos colocar a duração dele. Para dar essa volta em torno do Sol, demora-se 365 dias e 6 horas. Então, se eu colocar aqui, ó, 6 horas um ano, mais 6 horas outro ano, mais 6 horas outro ano, mais 6 horas outro ano, é igual a 24 horas. É igual a mais, opa, um dia. Quando? Em fevereiro. Então, aí que surge o ano que a gente é chamado de... Peraí, deixa eu escrever na frente. Ano bissexto. É o ano que fevereiro tem 28 dias. Ano que fevereiro... Esse ano foi em sexto? Não. Esse ano só teve 28 dias. Ano que fevereiro tem 29 dias. E o ano tem 366 dias. Pronto, como é que você vai perguntar isso em uma prova? Eu vou perguntar assim, como surgiu o ano de sexto? Aí vocês vão colocar assim, através do movimento de translação. Que dura 365 dias, mais 6 horas. Somando 6 horas depois de 4 anos, me dá 24, mais um dia. Tá bom? Agora vamos lá comigo. Vamos apagar. Hoje eu vou topar o paninho. Vamos apagar. Vamos colocar aqui. Mais uma setinha. Essa setinha vai falar do que, Bruno? Vou falar das cartas celestes. E o que são as cartas celestes? Peraí que a gente já vai ver. Cartas celestes. São mapas que a gente consegue visualizar à noite. Então, vamos falar assim, ó. É um tipo... De mapa... Do céu noturno, tá? Só isso, Bruno? Só. Tá ótimo pra você espantular. Opa! Do céu aberto. Do céu noturno. Tá bom? E agora, eu ia dar pra vocês uma experiência. Uma experiência sobre o sol. Mas, uma pesquisa. Pra vocês escreverem tudo o que vocês sabem sobre o sol. Fazer uma pesquisa. E uma experiência que a gente faria no jardim, né? E a importância do sol nas nossas vidas. Só que não dá, vocês estão aí em casa. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Sol. A prova fez uma pesquisa. Se vocês quiserem colocar algo a mais, pode colocar. Na prova, essa questão aqui vai ir mais, tá? Para ter uma pontuação de um ponto. Mas, eu vou fazer um zero, eu vou fazer assim. Sol é uma estrela que nasceu. De uma nebulosa. Vem cá lá na busca. E da minha lá. Ela ficou bonita. E da minha escondição de uma nebulosa. De uma ser uma nebulosa. Vamos lá. Os gases. E a poeira. Foram se concentrando. Foram se concentrando. E formando. E formando. E formando. Uma. Massa. Cada vez maior. Cada vez maior. E quente. Bastante quente. Bastante quente. Bota quente nisso, né, gente? O sol é muito quente. Bastante quente. Até. Dar origem. Origem. A estrela. A estrela. Mais importante. Para a vida na terra. Importante. Para a vida na terra. Na terra. Terra. Planeta. Tá bom? Ah, mas o sol. É a maior estrela. Que tem o estelo solar? Não. Até eu coloquei aqui. Como curiosidade. Sol não é a maior estrela da galáxia. Mas. Para nós. O planeta terra. É a mais importante. Com certeza. Através dele. Lá. O que aconteceu? Surgiu o dia. Surgiu a noite. Aqui no movimento de translação também. O que a gente poderia colocar nas estações do ano, né, gente? Que veio o outono. O inverno. A primavera. O verão. Através do movimento de translação. Agora. Eu vou precisar apagar. E agora. Vou precisar que vocês façam um favor para mim. O caderno de vocês entrar assim. Vocês vão virar. Porque a gente vai ter que desenhar o sistema solar agora. A gente vai entrar um pouquinho lá. Então. Vamos lá. Vamos escrever uma setinha. E vamos escrever. Sistema. Solar. Solar. Se é o sistema solar. Surge primeiro o Sol. São todos os planetas. Tirando em torno do Sol. Aí você vai fazer um Sol bem quente. Bem amarelo, né? Quase laranja. E vai fazer assim para mim, ó. Uma. Aqui vai vir o planeta. Tá? Duas. Vai vir o outro planeta. Três. Por isso que é melhor o caderno deitar. Quatro. Senão vai ficar muito espremidinho aí na folha. Cinco. Seis. Vou usar isso aqui. Olha a prova que ele vai dar aqui, ó. Sete. E o oitavo. Bom, gente. O primeiro planeta na prova. Presta atenção. A prova é que ele, na ordem que eles aparecem, a partir do Sol, qual é a ordem dos planetas. O planeta mais quente que nós temos no Sol, primeiro, no Sistema Solar, chama-se Mercúrio. O segundo, o segundo, menos. O terceiro, o nosso planeta. Vamos desenhar dentro do nosso planeta? Um continente, dois continentes, três continentes, quatro continentes, cinco continentes. Como é que chama esse planeta? O nosso planeta? O planeta Terra, o nosso planeta. Depois vem Marte, depois vem Júpiter, é o gigante, né? Júpiter. Depois vem o planeta mais feitinho aqui, Saturno. Saturno tem os anéis de Saturno. Que são esses anéis pro poeira, com o gelo, dá a impressão que ele brilha, tá? Então, por isso que fazem os anéis de Saturno. Mas nada mais é porque é a poeira e o gelo ali. Saturno, Florano e, por último, Meduno. Então, se eu quiser aqui no meu sistema solar colocar um cinturão de asteroides, eu posso? Posso, posso colocar até dois lá, tá? Fique à vontade de fazer aí o seu sistema solar. Faz que ele saia bem bonitinho, tá bom? E agora, nós vamos com uma atividade pra hoje. Até integradas tem agora a sua vez? Ai, até integradas, meu Deus. Agora nós vamos lá e colocar aqui, ó. Agora é a sua vez. Essa sua vez, olha o que vocês vão ter que fazer em casa hoje, no cabelo bem integrado. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os planetas. O que você quer disso? Eu quero que vocês coloquem pra mim Uma curiosidade Específica De cada planeta De cada planeta Aí você vai escrever lá, né? Eu achei uma curiosidade Ah, Mercúrio é o planeta Mais quente do que ele está próximo do Sol Pode ser? Se você não chamou uma outra curiosidade Pode ser essa Aí você escreveu duas linhas, por exemplo Uma linha Pessoal Caneta azul ou preta? Vou lá Específica Aí eu vou lá Qual o segundo planeta? Vênus Aí eu vou E faço Mais Uma característica específica de Vênus O que Vênus sente diferente dos outros planetas? Aí eu vou lá Com umas duas linhas Não sei quantas linhas você usou E coloco Terra Ah, Terra é o único planeta comprovado Que tem vida Que tem seres humanos Tal, papapá Não sei A curiosidade que você achar Aí depois você vai pro planeta E vai fazer de Marte Vai fazer de Júpiter Vai fazer de Saturno Vai fazer de Urano E vai fazer de Netura Como é que você vai corrigir? Pronto Igual corrigir integradas Igual produção de texto, né? Você fez a curiosidade Que você fotografa a patroa E manda para mim No meu particular Tá bom? Aí eu corrijo Você vai corrigir eu uso português? Ah, se tiver eu uso gritantes Com certeza Mas nesse momento O que eu quero mesmo Que vocês façam É uma característica Uma curiosidade específica Desse planeta Tudo bem? Pessoal Nossa aula de integradas Termina aqui Na próxima aula Até mais um pouquinho E na outra semana Já tem uma avaliação de integradas Que cai na avaliação Tudo que eu tô colocando Pra vocês na luz Que eu tô tá resumindo O capítulo lá do livro Vem Voar Bom? Até a próxima, gente!